A gente nunca esteve perto, eu gosto de você tanto assim Às vezes no momento certo, você também quer gostar de mim Esse dia vai chegar pra nós Gosto a você escutar minha voz Quem sabe admitir, quem sabe não tem mais ninguém Quem sabe, quem sabe a gente se dá bem Quem sabe confundir a ver, quem sabe a gente vai além Quem sabe, quem sabe Quando a gente estiver perto, eu me canto te amar tanto assim Você não vou fazer dar certo, você também vai gostar de mim Esse dia vai chegar pra nós Gosto a você escutar a voz Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe não tem mais ninguém Quem sabe a gente vai além, quem sabe Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe um outro dia vem Quem sabe a gente vai além, quem sabe Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe a gente se dá bem Quem sabe o outro dia vem, quem sabe Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe não tem mais ninguém Quem sabe a gente vai além, quem sabe Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe Muito obrigada Quem sabe a gente se dá bem, quem sabe